É uma honra receber o presidente Saulini Isto no Brasil. O encontro de hoje marca a retomada de nossa agenda de contatos. A rede de inovação Brasil-Filândia reúne pesquisadores especialistas e fortalece vínculos entre a pesquisa básica e aplicada dos dois países. Queremos retomar o dinamismo do relacionamento, inclusive utilizando os cientistas brasileiros na Finlândia em áreas como 5G e 6G e bioeconomia. Estou certo de que a delegação empresarial que acompanha o presidente Ninizso encontrará excelentes oportunidades de negócios e investimentos no Brasil. O acordo sobre serviços aéreos que assinamos hoje reforça nossa vontade de aproximação.